Música Olá Carolina, o que é que estamos aqui a fazer? À espera do autocarro, como podem ver. Vamos entrar, vamos surpreender as pessoas, oferecendo t-shirts do Rock in Rio para dar os parabéns às pessoas de andarem em transportes públicos, que no fundo estão a ajudar o meio ambiente e o Rock in Rio é para o mundo melhor. Carolina, a ideia é deixar o carro em casa, não fazer como estas pessoas que estão aqui entaladas no trânsito e vamos todos para o Rock in Rio, como? Vamos de autocarro, vamos de metro, vamos de bicicleta, vamos de transportes públicos e eu agora vou de autocarro, vamos ver. Como é que vai convencer as pessoas que é melhor ir em transportes públicos? Já pensou? Quais são os argumentos que leva na mãe? Acabam por fugir mais ao trânsito os transportes públicos e um maior convívio. Eu vou conversar com as pessoas, vou entretê-las, tenho certeza que elas vão gostar do dia de hoje aqui a começar no Marquês de Pombal. Vamos apanhar o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Tenho uma t-shirt do Rock in Rio, quero transportes públicos, tomo uma t-shirt. Também quero um pouco. O andar de transportes públicos não põe tanto o ambiente, porque o Rock in Rio é para o mundo. Não, foi o ambiente. Põe menos que andar de carro, se cada um andar de carro é para o que faz. Aqui atrás, quero uma t-shirt do Rock in Rio. Então, parabéns. E o Rock in Rio! O Rock in Rio! O Editos do Rock in Rio! Ahora muito seแลbos. A ver, o Rock in Rio! Obrigado.